E nossa primeira parada vai ser em... Bolonha! É um macarrão bolonhesa Sim, sim, sim! A gente vai parar numa feirinha e achar um pastel bolonhesa E a gente não é muito fã de o que faz a propaganda, né? Só o nome da cidade já diz A gente não é muito fã de macarrão Mas a gente vai chegar na hora do almoço De tanto que a gente faz essa brincadeira A gente tá com vontade de comer um macarrão agora Mas esse é o famoso macarrão bolonhesa de Bolonha E vamos mostrar tudo pra vocês Música Bom, já se sabe que aqui é a Piazza del Naturo A ponte del Naturo Música 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 Piazza Maggiore Bolonha Primeira parada Música Música Bom pessoal, esse daqui é o bilhetinho do pedágio aqui na Itália É, geralmente quando você vai pegar a autoestrada Geralmente não Na autoestrada você tem que passar pelo pedágio E aí você Pra entrar na autoestrada Você pega um desse E aí quando você vai sair Ele calcula onde você entrou A sua saída e aí tem uma tabelinha de preço estabelecido Que é o quanto você paga Então todas as autoestradas aqui ó Bolonha Taranto Essa é a autoestrada 14 A gente pegou a estaciona de entrada em Bolonha Casalecchio E aí na hora que a gente sair O operador vai falar o quanto que a gente tem que pagar Então é assim que funciona a autoestrada aqui Essa é a Dan tentando pegar o dinheirinho Foi tudo, foi tudo Essa é a maquininha onde você põe o bilhetinho Fala aí Vivida Muito difícil Se machucou toda porque é uma máquina muito complicada Mas você coloca o bilhete Você coloca o dinheiro Às vezes tem Aqui A gente tá chegando em Monteputiana Próxima parada Bom, continuando É pra falar porque a gente teve umas dificuldades Linhas aqui Carro correndo É Ali você coloca o bilhete Ele lê aonde você entrou que a gente falou Essa é a estação de saída Aí ele vai ler o quanto que você percorreu Ele vai falar, por exemplo, ficou 15 e 40 Você coloca a nota de um lado A gente correu em torno de 230 km 230 km mais ou menos Deu 15 euros A gente tá tirando por baixo mais ou menos isso É, foi 11 mais ou menos Foi 200 km É que não dá pra ter certeza Porque varia muito São regiões Então é assim São 200 km A gente pagou 15 e 200 km a gente pagou 11 Mas essa é a faixa mais ou menos E aí você põe a nota ou as moedas E aí depois cai num pãozinho pequeno Caiu o troco Se você não coloca as moedas E aí você vai e roda dentro da cidade Na próxima vez você cai na autostrada de novo Você pega outro bilhete desse Roda o quanto você rodar E na próxima estação de saída acontece a mesma coisa É uma curiosidade aí Da Itália que a gente tem aí Todo mundo se perde aqui Todo mundo se perde aqui Porque querendo a nota você nunca entende Você pega o bilhete Você não sabe quando você paga Mas você fica isso como no Brasil Você já paga na hora Você fica esperando pagar quem vem pra cá Mas não Você pega o bilhete e vai embora E você paga só quando você sair da autostrada E vai pagar Não tem jantinho brasileiro não Aqui não tem essa de mandar boleto pra casa Aqui você já paga imposto Não tem essa não Aqui tem que pagar Sim E aí E aí